Salve, salve galera, beleza? Chegando com mais um super vídeo aqui para vocês, mais um jogaço para o nosso quadro, será que roda em PC fraco? Bom e antes de estar dando continuidade ao vídeo, quero explicar a minha ausência, como expliquei lá no início do canal, comecei a faculdade esse ano, me mudei de cidade para isso e ainda estou me adaptando, por isso esses últimos dias foram muito puxados para mim. E foi por isso que eu resolvi mudar o formato desse nosso quadro de jogos para PC fraco, serão vídeos mais curtos agora, só apresentando o game, falando alguns aspectos dele, jogabilidade, gráficos, história, enfim, algo mais dinâmico para vocês. E o jogo de hoje é mais um para matar a saudade, se trata do bom e clássico FIFA 8. Isso mesmo, mais um jogo de FIFA aqui no canal, a galera sempre tem me pedido bastante, recentemente postei o do FIFA 14 e hoje chegou a ver de estar trazendo mais um da saga para vocês. Bom e quem acompanha o canal viu que postei esse vídeo terça-feira e logo apaguei, foi-se inteligente aqui, fez uma burrada, renderizei o vídeo e na correria eu postei ele no YouTube e nem ao menos reproduzi para ver se não tinha algum problema. Resultado, a imagem ficou toda preta e sem áudio. E para piorar a situação não havia como editar novamente, pois eu havia simplesmente apagado os vídeos da gravação. Então tive que refazê-lo novamente e resolvi fazer nesse novo formato, que espero de coração que vocês gostem. Enfim, falando agora finalmente do jogo, o FIFA 2008, como falei anteriormente, é o jogo que pertence à nostálgica saga do FIFA, uma série de jogos de simuladores de futebol produzidos pela EA Games. Essa versão em específico foi lançada em setembro de 2007, como vocês já devem saber, os jogos de futebol geralmente são lançados no ano anterior, pois elas seguem o padrão das temporadas europeias, onde é iniciada no segundo semestre do ano e terminando somente no final do primeiro semestre do ano seguinte. Logo, ele segue a temporada 2007-2008, contendo grandes equipes nostálgicas, como o grande Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, que ainda tinha Messi, Eto'o e Henry fechando o quarteto. E por que não falar do seu grande rival? Sim, o Real Madrid também contava com o Timasso, com Raul, Van Steroen, os holandeses Robben e Snyder, e lá na defesa, o zagueiro melhor do mundo, Cannavaro. Para tirar o zero do Pogá! Eles conseguem uma vantagem pequena, mas muito importante nesse primeiro tempo. Grande gol! Foi de perna trocada mesmo! Mostrou muito oportunismo na jogada! Esse gol de empate coloca mais fogo no jogo, tudo indefinido por aqui. Eles lutaram muito por este empate e não vão querer parar por aqui! Partindo agora para o campeão da Champions League da temporada anterior, temporada 2006-2007, o grande Milan de Kaká, Pirlo, Maldini, Sidoff, que contava com a chegada de nada mais, nada menos que Ronaldo Fenomeno, que acabava de sair do Real Madrid dos Galáxias. Com muita rapidez, após a saída de bola. Eles nem sabem como essa bola entrou! Foi rápido demais! Saindo do campeão da temporada anterior para o campeão da temporada apresentada no game. Isso mesmo, o grande Manchester United de Cristiano Ronaldo, Rooney, Tevez e Van der Sar, uma equipe que fez história batendo o Chelsea na grande final. Outro time mais que não dá para esquecer foi a Internacional de Ibrahimovic e Adriano Perador. Contava também com outros homens, como o do goleiro brasileiro, Júlio César, Figo e Zanetti. Que festa incrível! Dá até para sentir o estádio balançando. Muita rapidez no contra-ataque! A defesa nem teve tempo para se reorganizar! Entre tantas outras equipes do futebol europeu que marcaram muito. Além do futebol europeu, o FIFA 8 também possui a Liga do Brasil, sim, o Campeonato Brasileiro Série A licenciado no jogo. Contando com grandes equipes daquele ano, como o Campeão Brasileiro São Paulo, o Fluminense campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo, o Santos, o Cruzeiro, o Grêmio... Enfim, todas as equipes que disputaram o Campeonato Brasileiro naquele ano. A respeito da estrutura do jogo, ele possui mais de 30 ligas licenciadas, cerca de 620 equipes. A jogabilidade do jogo teve uma boa evolução em relação ao FIFA anterior, dando um pouco mais de realidade, podemos dizer assim, aos jogadores, onde vemos, por exemplo, uma movimentação mais irrealista e menos robotizada, como acontece em alguns jogos de futebol, tornando o jogo bem mais interessante. A respeito dos gráficos, não temos muito o que exigir, né? Afinal, estamos falando de um jogo da década retrasada, mas mesmo assim, apresenta gráficos bem razoáveis para a época e para quem quer só reviver esses momentos, quer matar a saudade, né? Com certeza não será um empecilho. A narração brasileira do jogo fica por conta do Nivaldo Prieto e do PVC. Tudo quase pronto por aqui. Eu e Paulo Vinícius Coelho vamos acompanhar mais um jogo juntos. A expectativa, PVC, é de um jogão aqui hoje. Dois grandes times em campo. Olha, Prieto, vai ganhar quem tiver mais calma com a bola nos pés. Se você é um bom amante do futebol, se você viveu nessa época, vai com certeza lembrar desses times. Com certeza vai querer matar a saudade jogando essa belezura. E respondendo a pergunta do nosso quadro, sim, o FIFA 2008 vai rodar em PC fraco. Deve, inclusive, estar rodando em qualquer PC. O jogo vale muito a pena, de verdade. Enfim, é isso, espero de coração que vocês gostem, que vocês tenham recordado da infância, ou para quem não chegou a jogá-lo, ou pelo menos estar conhecendo, e quem sabe, dar se interessando. Inclusive, pretendo trazer uma atualização desse jogo em breve, para aquela galera que gosta de jogar atualizado. Deixem sugestões de próximos jogos nos comentários, deixem já o like no seu vídeo para fortalecer, se inscreve no canal se ainda não está inscrito, fique com Deus, até a próxima, e tamo junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri